Hoje eu vou dizer para você os melhores nutrientes, as melhores moléculas para você usar, para você tratar e para você principalmente prevenir a ansiedade, o estresse exagerado, a insônia e você que tem depressão, você também vai se beneficiar muito com essas substâncias que eu vou falar para você. São três substâncias, três nutrientes, existem mais, mas nesse vídeo eu vou falar dos três principais para ajudar você que tem esse problema. O primeiro deles é o magnésio. Magnésio é importantíssimo para a nossa vida e principalmente para as funções neurológicas. Então o magnésio é indispensável, você pode suplementar magnésio, mas você pode conseguir magnésio principalmente das plantas que contêm folha verde, principalmente verde escuro, são ricas, são muito boas de magnésio. Então o magnésio é o primeiro. O segundo é uma substância chamada triptofano. Na verdade não é uma substância, é um aminoácido. É um nutriente que está presente em vários alimentos. E ao contrário do que muita gente pensa, não é a banana que é mais rica em triptofano não, tá? Triptofano você vai encontrar onde você tem bastante densidade de proteínas, que são as carnes, seja quais carnes for. E também aqueles alimentos mesmo de origem vegetal, que também são ricas em proteínas. É claro, existem alguns alimentos que contêm uma quantidade maior de triptofano, por causa desse balanço de aminoácidos nesses alimentos. Mas eu indico para você as proteínas e principalmente as proteínas animais. Isso não quer dizer que as proteínas vegetais não tenham triptofano, mas a banana contém muito mais açúcar do que triptofano. Ou seja, você vai dar um tiro no pé, na verdade, se você comer muita banana para você adquirir triptofano. Você pode também suplementar o triptofano sem problema nenhum. Então, você pode colocar essas três substâncias em uma cápsula só e fazer aí essa fórmula e estar usando. A outra substância, o outro nutriente, é um nutriente que ele é oriundo do triptofano, que é o 5-HTP. É o 5-Hidrox-Triptofano. A partir do triptofano, o seu corpo gera o 5-HTP. Só que tem pessoas que tem problema para processar o triptofano lá no intestino. Então, se você dá uma ajudinha, aí suplementando com o 5-HTP, você pode melhorar os seus resultados, assim, uma porcentagem bem maior para todos esses problemas que eu acabei de falar no começo do vídeo. Não fica caro você fazer essa suplementação, tá? Uma suplementação com esses três que eu acabei de falar para você, para o mês inteiro, fica mais barato do que uma pizza no final de semana. Sério mesmo! Pode pesquisar na farmácia de manipulação, que você vai encontrar, você vai ver que isso fica muito mais barato que uma pizza. E vamos dizer a verdade, pizza não é lá essas coisas para a nossa saúde, porque tem muita gente que tem intolerância, na verdade tem hipersensibilidade ao glúten que está lá na pizza. Então, nesse vídeo, eu falei para você esses três nutrientes importantes para quem tem problema relacionado com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o problema com estresse exagerado, tá? Tudo isso você aprende fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos, e nesses dois anos, você vai aprender coisas incríveis relacionadas às terapias complementares alternativas, tá? E quem vai dar essa dica para você da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil é o meu amigo Fernando Betete. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Você que é profissional da área da saúde, ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria-da-saúde-brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.